Então, aqui é a areazinha para o pessoal que acampa de barraca, né? Então, ali na direita tem o seu... Cada camp site tem a tomadinha elétrica ali naquele postezinho e tem a água também. Tem uma saída de água aqui também, que daí tu pode pegar a água e ali tu pode ligar a luz, o que tu precisar, na barraca. Puxa uma extensão e vai... Nesse outro lado aqui tem um fire pit, que é para tu fazer uma fogueira, que é fazer o teu churrasco, alguma coisa. Lá atrás tem um pessoal de cabana, também tem umas cabanas, para quem está ali para trás tem cabana. Tem vários tipos de cabana, tem cabana com banheiro, sem banheiro, para quatro pessoas, para seis pessoas, para oito pessoas. Depois tem aqui o pessoal do RV, os carrinhos, os trailers, como chamava no Brasil, né? Trailers. Então, são esses carinhas aí. E aí eles alugam o lugar, tem também... Também tem a parte de elétrica e água, mas já está tudo pronto, né? Ele pega tudo. O próprio carro tem... O trailer tem banheiro, então eles já colocam ali e já fica tudo mais ou menos reservado. E aqui tem mais algumas cabanas também. A gente está numa dessas aqui. E é a mesma história. Tem uma mesinha, tem um fire pit e tu pode aproveitar aí. Aí, mais para lá, tem mais RV, tem mais RV para lá. Ali para trás também tem outros. Vamos para ver ali atrás. Tem mais RV lá para trás. O pessoal está ali preparando comida já. Já está na hora de fazer comida. Então, já está preparando só comida já. É bem bacana. Bem estruturado, bem organizado. As cabanas também são bem organizadinhas, bem cuidadinhas. Vale a pena. É uma experiência bem bacana. A gente está curtindo bastante. É bem legal aqui o lugar. E essa é a segunda vez que a gente está acampando e... Cada vez a gente vai aprendendo mais. E essa daqui eu gostei mais desse camp. Eu achei mais organizado assim. Mais confortável assim para tu ficar sem ter muito estresse. É isso aí. Só para mostrar para vocês como é que funciona aqui.